Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o Paulo Silva, presidente municipal do PCdoB. E Robinson e Fábio Faria devem se filiar ao PL. O cenário político está no ar. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, vai fazer 100 anos. As comemorações já começaram e amanhã vai acontecer uma sessão solene. Na Câmara Municipal de Mossoró com esta temática para homenagear o PCdoB. E nós vamos conversar com o presidente local, o Paulo Silva, que está aqui no estúdio com a gente. Vamos falar sobre o partido. Você tem certeza que sabe o que é comunismo? Então fica aí com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre isto. E a gente tem muita notícia sobre eleições também, né? Tem aí já algumas filiações se acertando. Agora eu vou dizer uma coisa. Nos bastidores o moído é grande. É gente que vai para lá, é gente que vem para cá, é gente que vai para um partido. Aí outra pessoa combina filiação no partido. Aí aquele que tinha decidido primeiro se retira porque não quer permanecer na mesma legenda, na mesma nominata que aquele outro. É uma confusão que está acontecendo nos bastidores. O fato é que daqui para o final da próxima semana a gente vai ver muita novidade. E hoje a gente já traz algumas para você. Vamos trazer também novidades sobre Câmara Municipal de Mossoró e os servidores que aprovaram o indicativo de greve. Sabe você, servidor geral, que sempre estava perguntando aqui para a gente cadê a categoria, cadê a reunião da categoria com a prefeitura? Não vão lutar pelos nossos direitos? Pois então está aí o indicativo de greve. A gente vai trazer os detalhes ainda no programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Ao vivo para toda a Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM. A gente quer saber aí também como é que você tem acompanhado a política na sua cidade, o que está acontecendo aí com o seu candidato, com o seu partido, como é que eles estão se movimentando aí neste período de definições, janela eleitoral, enfim. Muitas articulações acontecendo. E se você sabe de alguma coisa, mande aí um WhatsApp para a gente. Vamos já de Câmara Municipal. Hoje à tarde, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para discutir o tema da Campanha da Fraternidade 2022, que traz a educação como pilar. O encontro reuniu diversas instituições e representações. No plenário do Poder Legislativo, representações políticas, religiosas e de instituições ligadas à educação. Casa cheia, com disposição para abordar um tema necessário em qualquer tempo, especialmente em uma época de pandemia e retorno ao convívio. Alguns temas que a igreja enfrenta, que quer discutir, eles têm interesse não somente dentro da igreja, mas para toda a sociedade. E se a Campanha da Fraternidade começou com temas específicos da igreja, como é isso em sua casa, cada um de nós é igreja, depois, um pouco por vez, veio ampliando para os temas sociais da sociedade e, ultimamente, vem colocando algumas coisas que são super importantes para criar fraternidade, para ajudar o povo a cada vez mais crescer, construir aquele que é o sonho de Deus, uma sociedade em que todos nós nos sentimos irmãos. O tema da campanha deste ano é educação e fraternidade. A audiência desta quarta-feira foi proposta pelo vereador Costinha, do PDB. E hoje estamos aqui sendo um propositor dessa audiência pública e representando todo o povo de Mossoró, né? De uma maneira especial, o grande Aldo São Manuel, que é onde eu moro e é onde eu congrego, né? Na Igreja Católica do Aldo São Manuel. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e, assim, a satisfação maior é de ver essa casa cheia, né? Para debater um tema tão importante. A ideia da audiência é buscar melhorias para o ensino e também educação para vivências de qualidade. O tema da educação é fundamental se nós queremos falar em termos de desenvolvimento, de cidadania. Então, assim, a Igreja nos convocando não simplesmente a olhar as escolas, mas a educação como algo central em que todos somos responsáveis, em que cada um precisa descobrir seu papel na sociedade, né? Para que ela possa se transformar. Então, eu acho que, a partir de uma expressão, né? Do livro de provérbios, fala com sabedoria, né? E ensina com amor, coloca aquilo que você faz, de fato, é muito mais profundo do que um simples falar. Esta é a terceira vez que a Conferência Nacional do Brasil debate a educação na campanha da fraternidade. É muito importante o tema da educação porque é a educação que constrói o tipo de homem, de mulher, o tipo de sociedade, o tipo de comportamentos que nós vamos ter na vida social. Tudo isso passa pela educação. E a educação ser trabalhada de forma integral do ser humano, ela é essencial, porque o ser humano não é apenas um objeto, uma mão de obra, de trabalho, um órgão técnico. O ser humano, ele é complexo, ele é completo, ele é integral. Era para a educação ser mais discutida, inclusive, viu? Porque é muito importante. Era para ser a base de tudo, né? Era para ser a base do entendimento na sociedade, a base das políticas públicas, mas, infelizmente, é colocado ali no cantinho, é colocado às vezes até em último lugar, como nós temos visto com muita frequência. Olha, hoje de manhã, essa sessão foi hoje à tarde, mas hoje de manhã, a sessão terminou bem mais cedo que o planejado, viu, Vonúvio? E teve ali um debate, uma confusãozinha, vamos dizer assim, e o plenário foi esvaziado, a sessão não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o governismo queria colocar em votação a urgência no projeto de lei complementar a Previdência. É uma proposta simples que regulamenta alguns pontos das mudanças previdenciárias já aprovadas na Câmara. Acontece que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação é agora formada por uma maioria oposicionista. Votaram contra a urgência do projeto Carmen Júlia, ex-governista, e Marley de Cunha, que são suplentes no colegiado e tiveram direito a voto devido à ausência dos dois titulares. Tony Fernandes, que justificou a falta na sessão, e Larissa Rosado, que não estava no momento da votação. O governismo só teve o voto de Raério Araújo, representante aí do governismo na CCJ, ou seja, perdeu por dois votos a U. Irritado e sem votos na CCJ, o líder governista, Genilson Alves, orientou a bancada ao esvaziamento do plenário. O projeto que a bancada do governo queria, a sua aprovação, hoje ficou para depois. Vai seguir tramitação normal. Carol, foi uma derrota assim, né? Que a gente não viu ainda acontecer, não via acontecer nesta legislatura. Aconteceu hoje, foi um recado direto que vai ser preciso mudar ali alguns nomes, algumas posições na CCJ também, para que o governismo possa ter ali a sua liberdade de aprovar projetos como este aí, que é simples, mas teve o questionamento da oposição. Pois é, é um projeto simples, mas foi um recado aí dado, né, Vonúvio? Os vereadores deixaram claro, ó, nós estamos aqui e se não precisa ter urgência, inclusive se debateu isso lá, por quê? Mas a gente já tinha acordado que esse projeto ia ser aprovado, e certamente vai ser aprovado, e aí eles disseram, ó, mas não precisa ser urgência, por que não faz a tramitação normal? Que muitas vezes se questiona isso, mas como o governismo tinha maioria, ainda tem maioria, mas agora uma maioria menor, vamos dizer assim, o grupo dos seis, junto com o restante da oposição, deu bem um recado aí para o governismo. O governismo não demonstra, mas está buscando os vereadores para conversar, sim, porque está vendo que, obviamente, se perde em número, perde poder também ali na Casa Legislativa. Vamos agora começar a nossa conversa com o Paulo Silva, que é presidente do PCdoB, que amanhã vai realizar uma sessão solene na Câmara Municipal de Mossoró, uma sessão em homenagem ao centenário do partido. Como é que vai ser essa sessão amanhã, Paulo Silva? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que nos acompanham no cenário político. Quero mandar um abraço especial para a nossa vice-presidente, a Ana Luzia Gugel, e a todos que acompanham o PCdoB, o nosso trabalho e a política mossoroense. Amanhã será um dia bastante especial para os comunistas do Brasil, para os comunistas mossoroenses, mas para todos aqueles que se interessam e reconhecem no papel do PCdoB na política nacional, é um momento de se comemorar. Comemorar os 100 anos desse partido. É um partido realmente histórico, importantíssimo na construção da democracia do Brasil, um partido que, ao longo da sua história, sofreu muitas perseguições, mas nunca desistiu do seu ideal de lutar pela classe operária, pelas camadas populares. Então, é um momento realmente de celebração. É um momento de festa. E é um momento de muito orgulho para nós que fazemos o Partido Comunista do Brasil, esse partido, o partido mais longevo da nossa história, e que, mesmo tendo tido pouco tempo de atuação na legalidade, nosso partido só teve 39 anos, em 100 anos, somente 39 anos foram na legalidade, e 37 após o processo de redemocratização do país. Então, é um partido que tem essa história, mas, sobretudo, eu acho que, além desses 100 anos, que é motivo de festa, mas também é o motivo de orgulho, porque mostra o reconhecimento que o PCdoB tem e o seu amor pelo Brasil, porque é uma questão de amor, né? Eu acho que nós, comunistas, aprendemos a amar, e nós amamos as lutas, o povo, a democracia. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Faremos agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.